Olá caros internautas, Champions, Barcelona tenta reviver remontada contra o PSG e Liverpool busca salvar a temporada. Sem Neymar, Paris Saint-Germain recebe o Messi e companhia que se inspiram em feito de 4 anos atrás. Em crise na Premier League, o time de Klox encara o RB Lezigue para manter a única chance de título. Há 4 anos, o torcedor brasileiro que acompanha a Champions aprendeu uma palavra remontada. Ou foi no dia 8 de março de 2017 que Messi, Soares e Neymar lideraram o Barcelona naquele 6 a 1 histórico contra o PSG? Pois é, aquele milagre que move o time catalão nesta quarta-feira contra o mesmo Paris Saint-Germain, mas em uma missão a princípio mais ingrata. Aquele trio MSN restou apenas Messi, até voltou a sorrir pelo Barcelona. Tem 24 gols na temporada e viu sua equipe conseguir uma grande virada contra o Sevilla na Copa do Rei, mas no Parque dos Príncipes é mais complicado. Depois do 4-1 no Camp Nou, o Barcelona só avança se vencer pelo mesmo placar e levar a decisão nos pênaltis. E conquistar a vitória por 4 gols de diferença ou por 3 gols desde que marque 5. A desvantagem é menor do que 2017, mas a diferença técnica entre os dois elencos atuais é maior. O técnico Ronald Gueman tentou manter a esperança especialmente em seu camisa 10. Nada é impossível, nós somos o Barcelona e temos que vencer. Vamos mostrar a mentalidade que esta equipe tem. Se Messi conseguir fazer uma de suas grandes exibições, tudo é possível porque ele pode decidir os jogos a qualquer altura, afirmou. O PSG tenta não passar por um novia. O triunfo agora é Mbappé. 4 anos dava os seus primeiros passos e impressionava no Monaco. E no jogo de ida, o Barcelona fez uma de suas melhores atuações desde que chegou ao time da capital. Tanto 5 jogadores que atuaram naquela derrota, 6x1 para o Barça continuo no clube técnico Maurício Pochettino. Garante que seu time tem controle mental suficiente para não sentir o peso histórico daquela partida. O passado é o passado. Para nós, tudo começou em 2021. É a única experiência que temos no time. Eu tenho sensações com o passado. É um jogo que vamos tentar o melhor e jogar de forma melhor. O primeiro minuto até avançar as quartas de final declarou o argentino. Neymar, que era rival em 2017, novamente vai ser desfalque no time parisense. Ele ainda se recupera de lesão na coxa esquerda. Embora tenha voltado a treinar com o grupo nesta semana, o brasileiro não foi liderado para o jogo. Que, em com o coronavírus, também é baixo. No Barcelona, Piquet está fora, além de Coutinho e Asufat. Afastados por lesão há mais tempo, prováveis escalações. O PSG entra com Navas, Florence, Marquinhos, Kimpembe, Urzauá, Weyem, Paredes, Di Maria, Verratti, Mbappé e Icaro. Técnico Pochettino. No Barcelona, Lender Stegg, Minguezá, Lingletti, Muntiti, Deste, Dijong, Busquets, Pedri, Alba, Messi e Dembélé. Técnico Ronald Kerman. O Liverpool, na luta pela temporada em crise na Premier League, o Liverpool encara o RB Leipzig no mesmo local onde se encontraram no jogo de ida em Budapeste, na Hungria. A mudança na sede das duas partidas deu-se por conta das restrições e locomoções entre os residentes do Reino Unido e Alemanha. No entanto, gol fora de casa segue como critério no confronto e o Reds estão em vantagem. O time de Jurgen Klopp venceu por 2 a 0 na primeira partida como visitante. Agora avança mesmo se perder por um gol de diferença ou caso marque um gol, pode ser derrotado. Até por dois de diferença é um confronto para uma equipe que desce a ladeira abaixo do campeonato inglês. Deliminado das Copas Nacionais, derrotado na Supercopa, 22 pontos atrás do líder na Liga Nacional. A Champions é a única esperança de título para o Liverpool na temporada. E Jurgen Klopp sabe disso. Não tenho dúvidas sobre nós. Não que eu saiba que vamos passar de fase. Mas eu sei que vamos dar ao Herbelezig uma luta de verdade. Isso é tudo que preciso saber no momento. Não há garantia para eles ou para nós. Há 95 minutos para chegar perto das coisas que você deseja. Comentou. Os Eds perderam suas últimas 6 partidas em casa na Premier League. O Herbelezig por sua vez segue a caça ao Bayern de Munique no campeonato alemão. Está a dois pontos do time bávaro, mas o técnico e o Julian Neguesmann não se animam com o momento ruim do rival. Não devemos pensar muito no fato de que o Liverpool está em Mafalda. O fato de que eles perderam os últimos jogos não afeta o nosso jogo. O Liverpool cria chances suficientes para ganhar em todos os jogos, comenta o jovem treinador alemão. O Liverpool não tem Anderson, Matipi, Gomes e segue sem Van Dijk e Tespalk desde o início da temporada. O Herbelezig terá baixa do lateral Angelinho. Prováveis escalações. O Liverpool vem com Alisson no gol, Alexandre, Arolde, Fabinho, Felipe, Robertson, John, Unjun, Thiago Alcântara, Jota, Salai e Mané. O técnico Jürgen Klok, Herbelezigvinkl, Golace, Adams, Mugiele, Upamecano, Klostermann, Sabstzer, Kempel, Haedan, Njunko, Olmo e Paulsen. O técnico Julian Nezglemann. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.